Olá, meninas e meninos! E hoje, como eu mostrei aí no título, tapete a 15 reais, você vende? Depois vocês me deixam aí no comentário pra mim tá sabendo. Fiz esse tapetinho aqui, ó, na base do tapete Fernanda. Gente, olha que graça que ficou esse tapetinho aqui. Vou tá falando a medida, quantos eu iniciei aqui com, de quantas correntinhas eu iniciei esse tapetinho. E ainda o melhor, que é um tapete muito econômico, rápido. Você consegue fazer vários aí no seu dia. Quer saber certinho desse tapete? Então, vem comigo pra esse. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, pra não perder as novidades aqui, aproveita e se inscreva. Compartilha se esse vídeo te ajudar com as amigas e com os amigos. E agora, vamos pra resenha do vídeo do tapetinho. Eu vou falar um pouquinho porque eu fiz essa introdução aqui do nosso título. Gente, tem várias lindezas aqui do canal que tão mandando mensagem pra mim, que tão passando por uma situação assim, que tão precisando realmente ganhar um dinheirinho aí com o seu crochê. Pra algumas, o crochê é a sua renda principal, né? Então, pra poder tá ajudando essas lindezas que tão aqui no canal, eu resolvi tá fazendo esse tapetinho. Por isso, eu fiz ele bem facinho. Pra quem tá iniciando, consegue fazer, porque ele é bem facinho mesmo. E ainda é muito prático e rápido. Lembrando que se você tem pouquinha sobrinha de casa, gente, ele é muito econômico. Eu vou tá depois pesando certinho pra vocês. Aqui, eu iniciei, ó, com 42 correntinhas pra poder fazer esse tapete. Ele ficou um tamanho muito bom. Eu gostei do tamanho desse tapetinho. Eu vou tá falando agora a medida de quantos ficou. Pontinha, a outra pontinha, ela ficou medindo 64, 36 centímetros. Aí, você pode tá aumentando do tamanho que você preferir aí, tá? Então, essa foi a medida que eu resolvi deixar aqui pra esse tapetinho rápido, pra você fazer vários no dia. E conseguir tá vendendo bastante aí na sua região. O peso dele em grama, ele fica pesando 210 gramas. Então, gente, com sobrinhas de barbante que você tem em casa aí, parada, você consegue fazer esse lindo tapete. Eu tô com uma sobrinha aqui de um amarelo, até eu vou tá mostrando aqui pra vocês. E aqui, ó, é um que eu tenho aqui. É uma sobrinha que eu já fiz um trabalhinho e me sobrou. Vou tá pesando aqui pra vocês terem a base, ó. 257 gramas. Na minha calculadora, ó, 257 gramas menos 45, que é o cone vazio, ó. 212. Então, com 212, que é esse barbantinho que tá aqui, eu consigo fazer um tapetinho. Então, com as sobrinhas que você tem, você consegue fazer esse tapetinho. Também dá pra você tá fazendo vários coloridos também. Tô apaixonada aqui com o resultado desse tapetinho. Tapetinho com um tamanho muito bom. Ainda o peso, né, ficou utilizando as sobrinhas de barbante que você tem em casa. Também dá pra você, de um cone de barbante, que barato, eu pago no valor de R$7,50. Ó, vou colocar o pezinho aqui, ó. R$759 gramas. Eu vou tá colocando aqui na minha calculadora. Menos 45. Dá quantos? R$714. Eu consigo fazer com este cone, consigo fazer 3 tapetinhos desse. E ainda vai me sobrar 84 gramas, gente. Então, este é o tapetinho pra você que tá aí em casa, precisando ganhar um dinheiro. Cone de barbante. Então, a gente consegue tá fazendo 3 tapetinhos desse. Deixa aí nos comentários se vocês querem aprender a videoaula deste tapetinho aqui, que é muito simplesinho. Mas, se vocês quiserem, eu venho com a videoaula. Hashtag, eu quero Rafa, né? O preço que eu vou tá vendendo. O preço vai depender da sua região, quanto tempo você leva pra tá confeccionando o seu tapetinho aqui. Este tapete eu levei, em média, duas horas pra tá fazendo. Porque foi a criação, né? Fui fazendo, fui modificando. Pessoas que fazem muito mais rápido do que eu, né? Consegue fazer até 6, 7, dependendo aí. Porque ele é um modelo muito simples. E não tem muita contagem de pontos. Ele é bem facinho. O desse aqui tá saindo no barbante, que eu uso aqui, que é o que é barato. Tá saindo no valor de R$2,20 a R$0,25. Então, eu tô gastando aqui R$2,25, fora o meu tempo, né? Que o meu tempo também é dinheiro. Eu vou vender este tapete aqui na minha região a R$20. O preço do tapetinho você pode vender de acordo com a sua região. Se você tá precisando bastante, tá com bastante sobra de barbante, não tá conseguindo vender os seus trabalhinhos aí, de quiser tá vendendo a R$15, R$20. Aí, tudo vai depender da sua região, da sua condição financeira agora, neste momento. Este eu vou vender a R$20. Espero que vocês tenham gostado. E através desse tapete, dá pra gente tá montando aí um jogo de banheiro, bem econômico. Um jogo de cozinha também, ó. Se vocês quiserem as videoaulas, ao decorrer aí dos vídeos, eu venho aqui ensinando pra vocês também. Essa fitinha aqui, gente, é uma fitinha que eu tenho há muito tempo, essa fita de cetim. Então, aproveitei e coloquei aqui, deu um charme a mais aqui na peça. Você tá fazendo essas fitinhas, dá pra você tá fazendo as correntinhas, né? E fazendo o seu lacinho aqui também, pra não tá gastando, né? Se você não tiver a sua fita de cetim. Eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho aqui, mostrando esse tapetinho aqui, Fernanda, né? Mas ele mais básico. Então, é o tapetinho rápido pra você poder tá ganhando dinheiro agora pro começo do ano. Quem ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva aqui no canal. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com as amigas e os amigos. Um beijinho no coração de cada um de vocês que me assistiu até aqui. E até o nosso próximo vídeo.